Eu não sei se tu me amou, se rolou logo o sentimento Mas do nada tu pediu o fim do relacionamento E eu não vou discutir, e nem vou te questionar Só que a partir de hoje é tu pra lá e eu pra cá 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 E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu tô solteiro sim Mas sozinho ninguém fica Sempre tem uma piranha louca pra sentar na piga E eu tô solteiro sim, mas sozinho ninguém fica Sempre tem uma piranha louca pra sentar na pica Pra sentar na pica Pra sentar na pica Pra sentar na pica Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não sei se tu me amou Se rolou logo o sentimento Mas do nada tu pediu o fim do relacionamento E eu não vou discutir e nem vou te questionar Só que a partir de hoje é tu pra lá e eu pra cá E eu, e eu, e eu, e eu, e eu tô solteiro sim Mas sozinho ninguém fica Sempre tem uma piranha louca pra sentar a pica E eu tô solteiro sim Mas sozinho ninguém fica Sempre tem uma piranha louca pra sentar a pica E eu tô solteiro sim Mas sozinho ninguém fica Sempre tem uma amiguinha sua pra sentar a pica E eu tô solteiro sim Mas sozinho ninguém fica Sempre tem uma piranha louca pra sentar a pica E eu tô solteiro sim Mas sozinho ninguém fica Sempre tem uma piranha louca pra sentar a pica Pra sentar na pica